Fala aí galerinha que curte o canal, meu nome é Eduardo do canal Edu Dicas e Gameplay, tá? Nesse vídeo eu vou trazer uma dica rápida aí pra vocês, tá? Pra que vocês não tenham problemas futuros, tá? Muitas pessoas ainda estão utilizando o Wii U e o atual emulador de Nintendo aí, que é o Suyu, tá? E, tipo assim, atualmente, no meu ver, o melhor e mais confiável de se usar é o Ryu Jinx, ponto. É o que eu acho. Ele sempre foi melhor no ponto emulação, obviamente o Yuzu tinha mais coisas pra gente estar podendo utilizar, né? Tinha uma performance um pouco melhor pra PCs mais fracos assim como o meu, tudo isso eu entendo. Mas no quesito emulação, o Ryu Jinx sempre foi melhor, é confiável, já tá aí há mó tempão, beleza? Então, eu recomendo, quer jogar? Vai pro Ryu Jinx, tá? Ah, eu gosto do Yuzu, ainda tem o emulador, eu faço o que eu quiser, papapá, beleza, show. Quer usar? Faz isso aqui que eu vou estar mostrando pra vocês, tá? Por quê? Como eles tiveram problema com a empresa com N, né? E eles têm servidor online ou tinham servidor online, tem gente que joga online, tem funções online, né? Isso aí pode acarretar, né? Em a empresa com N, conseguir rastrear determinadas coisas e tal. Eu vou estar explicando aqui a vocês melhor, tá? No Suyu, essa opção ainda não está habilitada, tá? Pelo menos não ela por completo. Porque no Suyu a gente ainda não consegue jogar online, a não ser que seja com algum programa terceiro, como eu ensinei com o Redmi VPN, por exemplo, tá? Vou deixar eu passando o vídeo aqui no card agora. Já no Yuzu, nós temos a opção de estar jogando online, tá? E então a gente tem que fazer isso daqui, ó. Se você ainda quiser utilizar o Yuzu ou você não joga online, né? Então faz o quê? Você vem aqui em emulação, vem aqui em configurar, tá? Caso o seu esteja já em português, né? Você vai vir aqui em geral mesmo e vai vir aqui em web. Aqui em web, provavelmente se você joga online, você já tem um token criado e tal, né? Já está verificado, tudo bonitinho e tal. Caso não, você não vai ter, mas tem as opções de telemetria, tá? Essas opções de telemetria são o quê? Envio de dados sobre erros, como o emulador está se saindo, como o emulador está rodando, como está funcionando. E com isso ele capta várias coisas, uma dessas coisas, com certeza aí, já que é algo online, é o IP da sua máquina. Então você tem que vir aqui e desativar isso daqui. Assim você não vai compartilhar, mesmo que anonimamente, os dados de uso, tá? Do seu emulador com a equipe do Yuzu e possivelmente com a equipe do N. Beleza? Depois a gente vai aqui em sistema, vamos em rede. E se você de fato não for jogar online, né? Obviamente. Você vai deixar na opção nenhum, beleza? Ou você vai vir aqui e vai deixar na opção admin VPN, como eu ensinei no vídeo que eu havia dito anteriormente. Tá? Não deixar em opções de internet, tá ok? Ou nenhum, ou o admin VPN, que é o meu caso aqui. Outra coisa em mini aplicativos, tá? Você vai vir aqui em erro, que no caso seria o quê? Quando ocorre algum erro aí no emulador ou alguma coisa, você está conectado à internet, você está configurado, né? O envio da internet no emulador, esses erros, esses logs são enviados para a equipe do Yuzu. Então, você vai fazer o quê? Se você deixar aqui, ele vai estar em, né? Se você estiver logado, estiver na internet, ele vai estar enviando. Então, você vai vir aqui em erro e vai colocar aqui em custom front. Front, beleza? Vai botar assim, tá? Show de bola. Com esses três passos aí, você evita de estar enviando os seus dados, ou de seus dados estarem sendo encontrados por terceiros e por aí vai, beleza? Então, é isso aí, tá? Aí, depois você dá só um ok e fechou. Dá um okzinho. Aqui no Suyu, essa opção ainda não tem ainda, né? No caso, a gente vem aqui em geral em web, essa opção de token, você ainda não consegue criar um token, um username, nada do gênero. E aqui em sistema, né? Aqui em network, você ainda até consegue ter opção de internet, mas como você não consegue jogar online, né? Não adianta muito, então você deixa em none ou admin VPN, caso queira utilizar do vídeo que eu mostrei aí anteriormente, passando no card. Vou deixar na descrição também e nos comentários fixados. E aqui em Aplus ou aplicativos, né? Você aqui em erro, você também coloca aí a opção de custo front-end, beleza? Desculpa o inglês que é horrível mesmo, tá? E dá um ok aí também, galera. Beleza? Sem segredo, assim você consegue aí estar utilizando o emulador com tranquilidade. Espero que tenham gostado e eu fui!